Então, gente, o lenço acabou e o que é que a gente pode fazer com a caixinha? Podemos reaproveitá-la, não é mesmo? Olha só o que eu vou fazer. Vou fazer um lindo kit infantil, tá? Essa caixinha aqui é de lenço de papel. Eu vou fazer quatro golpes aqui, olha. Nessas extremidades, já fiz esse, já fiz esse aqui pra adiantar este e este aqui. Agora, você pega a fita adesiva e você vai colocar isso para dentro, assim, olha, gente. Prendendo, isso vai dar mais firmeza aqui para a sua caixinha. Então, aqui, olha, eu vou dobrando para dentro e colocando a fita durex. Bem simples de fazer, super prático e vai ficar um lindo presente, porque essa caixinha, ela é bem colorida. Super adequada, não é mesmo? Para fazer kit infantil. Olha só, já fizemos isso aqui. Bom, gente, como eu coloquei a fita e ainda soltou aqui um pouquinho, o que é que eu vou fazer? O que é que você pode fazer? Você pode simplesmente também pegar o grampeador. Acho que assim é muito até, é até mais prático, ó. E dar uma grampeada. Pronto. Que vai reforçar a sua caixinha. Agora, gente, eu vou colocar um pouquinho de folha de revista, só para dar uma elevada aqui, ó. Tá bom? Vou colocar um pouco de revista, você pode colocar apenas cedo, se você quiser. Mas como a caixa é meio altinha, né, eu preferi fazer assim. Nessa parte que está a marca do produto, eu também vou colocar, gente, um pedacinho de papel, olha, que eu recortei. Somente aqui em cima dessa parte, porque a fita, ela não é tão grossa, né, ela ainda fica aparecendo. Eu coloquei só na frente. Olha, deixa eu mostrar para vocês. Ó, vejam como ainda fica aparecendo um pouco a sombra, não é da marca do produto. Então, eu coloquei esse papel, só mesmo para quando eu passar essa fitinha aqui, olha. Vai ficar desse jeito. Então, você vem com a própria fita adesiva ou cola quente, o que você tiver aí. E você prende. Assim, aqui atrás. E pronto, já ficou aqui. Agora, você vem com seda, eu vou usar seda branca. Você pode usar outra seda, se você quiser. Eu vou usar seda branca, porque acho que fica muito bonito. E não tira a evidência, não é? Não tira o destaque, fica no produto e não na seda, certo? Vou colocar dois sabonetinhos desse de gotinha. Um aqui e um atrás, tá? Vou ajeitar a seda para ficar bem bonitinho. E vou colocar no saquinho, que é o saco tamanho 25 por 37. Tá, pessoal? Já estamos finalizando aqui o nosso kit rápido. Chamei ele assim, porque é muito mesmo, né? Rápido de fazer. Então, coloquei aqui no saco. E agora, eu vou usar, pessoal, um laço fácil, que eu tenho aqui, olha. Um laço pronto, mas você pode fazer o laço bola, que também vai ficar muito show. Gente, eu não gostei muito desse grampinho aqui na frente, tá? Então, na parte da frente, que tal deixar apenas a fita? Né? A gente vai fazendo e vai percebendo aí as nossas... O que pode ser melhorado e claro. O que pode ser melhorado. Vou usar esse laço, que eu já tenho faz tempo aqui em casa. E então, vai ficar desse jeitinho. Vocês também podem usar o laço bola, como eu disse antes, que vai ficar muito bonito. Tá? Vamos colocar aqui pra frente ainda essa parte da fita, pra aproveitar, pra deixar aqui um cachinho bem bonitinho. Vamos ver se fica bonito assim, ou se é melhor cortar. Às vezes, eu consigo fazer até bonitinho isso, mas às vezes fica todo estranho, gente. Às vezes, fica todo estranho, e aí eu não gosto. Bom, ficou assim, olha. O que vocês acham? Ficou assim, meio estranho. Aí, gente, você põe pra baixo. Eu vou só cortar um pouco aqui, olha. O cantinho só um pouquinho, porque ficou com ar. Ó. Aí você vem, prende aqui para baixo. O saquinho. E pronto. Vamos ver como ficou. Olha, gente, ajeita bem o laço, tá? Ajeita bem o laço. Se você quiser, pode colocar uma tag. Vou só cortar aqui, porque eu acho que vai ficar melhor. Pronto, gente. Aqui está o nosso presentinho feito, que é o kit rápido. Usando, reaproveitando a embalagem, as que iam para o lixo. Que tal? Gostou? Então, deixa aquele joinha pra gente. E até o próximo vídeo, galerinha. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.